O prefeito Bruno Reis anunciou na manhã de hoje a reforma administrativa e apresentou as mudanças no secretariado. Onze secretarias tiveram mudanças. Na saúde, a vice-prefeita Ana Paula Matos assume a pasta no lugar de Décio Martins, que passa a ser superintendente da Transalvador. O nosso maior desafio é qualidade no atendimento. É sim tirar projetos importantes como a maternidade do papel, mas é garantir a qualidade. E essa qualidade passa, como está lá na lei que cria no SUS, por elementos também econômicos e sociais. O ainda deputado federal Cacá Leão é o novo secretário de governo da prefeitura. A minha vida política foi forjada em cima do diálogo, então é essa experiência que eu trago para a gestão, é essa parceria que eu quero fazer com a Câmara de Vereadores, com os demais órgãos da prefeitura. O atual diretor de infraestrutura da Secretaria de Educação, Rodrigo Alves, assume a Secretaria de Gestão. Ele substitui Tiago Dantas, que passa a comandar a educação municipal. É fundamental o trabalho de todos, aí tanto os professores que precisam ser valorizados, que precisam ter reconhecimento, quanto os alunos que precisam estar engajados e da família, que precisam entender esse processo como um todo, de maneira integral, para que esse resultado possa acontecer. O vereador Luiz Carlos volta a chefiar a Secretaria Municipal de Infraestrutura. Já a pasta de ordem pública passa a ter o ex-deputado Luciano Ribeiro como secretário. Júnior Magalhães assume a sempre a Secretaria Municipal de Promoção Social. O especialista em entretenimento e mídia, Pedro Tourinho, é o novo titular da Secult, a Secretaria Municipal de Cultura e Turismo. A minha gestão tem muito um lado de trazer prosperidade para os empreendedores culturais, empreendedores turísticos de Salvador. Que essas pessoas se sintam cada vez mais donas da cidade, que se enxerguem cada vez mais nas ações, que consigam viver de cultura, viver de turismo. Andréa Mendonça deixa a pasta de turismo para assumir a Secretaria de Relações Institucionais e Internacionais. Lázaro Gessler Filho é o novo secretário de manutenção. E Luciano Sandes, o da Secretaria de Prefeituras-Bairro. Ainda foram anunciados os nomes de Eduardo Porto na Procuradoria-Geral do Município. Zilton Kruger assume a Codecon. O atual coordenador da agenda de eventos do prefeito, Humberto Viana, ficou com a chefia de cerimonial. E Ângelo Magalhães é o novo diretor de iluminação pública. Na Câmara de Vereadores, Kiki Bispo, do União Brasil, é o novo líder do governo. Conseguimos montar uma equipe que representa renovação e também trazendo gente experiente na vida pública. Enfim, tenho certeza que este time ainda é melhor do que aquele que eu montei lá no início da gestão em 2021.